Espero coisas bastante positivas, acho que é importante pensarmos positivo, acreditarmos em nós próprios. Cada uma de nós tem um objetivo, obviamente pessoal, faremos todas e lutaremos todas para atingir aquilo que são os nossos grandes objetivos, que é passar a fase de grupos. Sabemos que é um grupo muito difícil, mas se nós quisermos, se nós mantivermos a nossa humildade e a nossa capacidade guerreira, que é aquilo que nos caracteriza. Somos uma equipa com muita ambição, que nunca desiste e certamente, se para nós será difícil, para os outros pós-adversários também. É normal sentirmos algumas emoções, algumas sensações. Na verdade, ainda não caí em mim pelo facto de estar no Mundial. Acho que só quando pisar a Nova Zelândia novamente é que vou acreditar que nós todas conseguimos. é pensar passo a passo, jogo a jogo, sem pensar na equipa à frente. Ainda falta um longo caminho pela frente de preparação. Felizmente já estou há alguns anos no futebol e já tive várias experiências, momentos bons e momentos maus. Aprendi que todos nós vamos continuar a errar. Não há jogos perfeitos. Também não há jogos muito maus. Obviamente que quando nós, e referindo o jogo da Rússia, é bom recordar. Eu gosto de recordar, apesar de ser negativo, porque nós crescemos mais olhar para o negativo do que olhar para o positivo. Pelo menos esta é a minha forma de pensar. cherdo? A OT who é a sua empresa? Eu vou agradecer para o futuro. O que é isso? A31. O que é a nossa empresa? A32. A31. A32.